E Votuporanga, que fica na região metropolitana de Rio Preto, está em alerta para a dengue. É que uma mulher de 71 anos morreu e a cidade vive uma pré-epidemia. A visita dos agentes de saúde nas casas está ainda mais criteriosa em Votuporanga. O James é mecânico e com o aumento no número de casos de dengue no município, está mais atento. Eu procuro manter sempre olhando, vigilando para ver se tem algum foco, alguma coisa. Eu limpo tudo. O número de casos positivos de dengue na cidade preocupa. Até agora, foram 850 notificações e 389 casos positivos. Uma mulher de 71 anos morreu em decorrência da doença. No mesmo período de 2023, foram 50 casos positivos, o que equivale a um aumento de 678% este ano. Os dados levam em conta o índice de notificações positivas. As autoridades de saúde estão em alerta. Hoje nós nos declaramos numa pré-epidemia. Esse índice de breto, que é esse índice de densidade larvária, que acabamos de receber a informação, então ele dá um salto muito grande. O índice breto, divulgado hoje, indica que a cada 100 residências, pelo menos 5 foram encontradas larvas do mosquito Aedes aegypti. Para tentar conter a proliferação do mosquito transmissor da dengue, várias ações têm sido feitas. Durante 3 meses, nós mudamos o horário de entrada e saída desses agentes, para que eles consigam encontrar mais pessoas nas suas casas, vistoriar, orientar mais famílias. O número de casos da dengue tipo 3 também subiu. E hoje já são seis confirmados. Além da dengue, a cidade também registrou um caso positivo de chikungunya.